Durante quatro anos o Brasil teve ministros técnicos, a maior parte escolhida por ter experiência na área. Paulo Guedes, um economista na economia. Tarcísio de Freitas, um engenheiro civil, cuidando das obras no Ministério da Infraestrutura. Marcos Pontes, outro engenheiro aeronáutico. O astronauta brasileiro, à frente da pasta da ciência e tecnologia. Tereza Cristina, engenheira agrônoma, ministra da agricultura. Pouco importava sexo, raça, religião, mas sim capacidade. Aí veio o balde de água fria. O que temos hoje? A volta do toma lá da cá, da sinalização de virtude sem necessariamente conteúdo. Ser mulher ou índia, por exemplo, passou a ter mais importância do que diplomas ou conhecimento na área de atuação. Não à toa, já nos primeiros dias de governo surgiram denúncias contra vários integrantes do governo Lula. E já se vão dois meses de desgoverno, como o país se ressente da falta de ministros técnicos. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou falar de meritocracia na formação de equipes de governo, mas também de lacração e de hipocrisia de quem finge governar. Para começar essa conversa sobre meritocracia, sobre a necessidade de o Brasil virar a chave, quebrar essa cultura da normalização do nepotismo e dos conchavos, eu te convido a puxar a memória recente do que aconteceu do dia 30 de outubro até o fim do ano passado, 2022. Assim que o TSA anunciou que as urnas eletrônicas tinham elegido Lula para voltar à cena do crime, relembrando o alerta feito por Geraldo Alckmin em 2018 acerca das reais intenções de Lula ao candidatar-se à presidência, a quantidade de gente que foi surgindo na equipe de transição já anunciava o que estava por vir. Os quase mil integrantes da carreta Furacão, como foi adequadamente apelidada a equipe de transição, foram deixando claro que competência não seria critério para ser oficializado no governo Lula. Se fosse, algumas poucas dezenas de pessoas teriam dado conta da rotina de se atualizar sobre a situação do país e começar a planejar ações futuras, mas não foi isso que se viu. Acharam necessário que centenas de pessoas se juntassem para esse trabalho e formaram a tal carreta Furacão. Era tanta gente que não tinha nem lugar para todo mundo no prédio que costuma abrigar equipes de governo de transição. De lá saíram 37 ministérios. Só para lembrar, Bolsonaro governou com 23 ministros, Temer com 27 e Dilma Rousseff com 35. Número muito exagerado, mas ainda assim menor que os atuais 37 ministros de Lula. Isso significa inchaço da máquina pública, porque mais ministérios abrem muito mais cabides de emprego, o que custa dinheiro. Significa, portanto, rombo, estouro do orçamento. Tanto que já na transição, na conversa com os deputados e senadores da legislatura que estava prestes a se encerrar, voltamos a ver a política dos conchavos. Promessa de cargos, de liberação de verbas através de emendas para os parlamentares distribuírem nas suas bases eleitorais, fazerem um viaduto aqui, uma creche ali e assim irem se firmando como políticos que trabalham para o povo. Firmando o nome na cabeça do eleitor para garantir votos em eleições futuras. E a diferença de um governo técnico que estava de saída para um governo mercenário, com seus 37 ministérios e milhares de novos cargos públicos, não é só de quantidade, mas de qualidade. Na economia principal área do governo, trocamos um economista experiente e respeitado pelo mercado, Paulo Guedes, pelo político Fernando Haddad, que anos atrás, numa entrevista, assumiu que sequer entendia de economia e nem teve vergonha de dizer que fez um curso rápido só para prestar um concurso e ainda confessou que colava nas provas. É uma vergonha uma pessoa dessas estar à frente da pasta mais importante do governo. Addad pode até ter méritos, o da vassalagem política, por exemplo, com certeza é um deles. Afinal, aceitou até ser substituto na corrida para a presidência em 2018 do seu grande líder que estava preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas essa meritocracia impulsiona apenas o partido, não o país. E é o país que está sob gestão, não o PT. Eu podia fazer uma longa lista do que dá nomear ministros como troca de favores em agradecimento a apoios de campanha, citar detalhes das denúncias que surgiram já nos primeiros dias de governo contra a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. Uma turismóloga com experiência na área? Não. Uma deputada, esposa de um prefeito da Baixada Fluminense, o Vaguinho, ambos eleitos com a ajuda de milicianos, de gente acusada de envolvimento em assassinatos, de ter conseguido votos sobre ameaça de morte aos eleitores. Podia entrar em detalhes sobre o indicado de Davi Alcolumbre para um dos ministérios, o ministro da Integração Regional. Alcolumbre, que é senador pelo Amapá e já foi presidente do Senado, aliás, atrapalhou bastante o governo do presidente Bolsonaro, apoiou Lula na campanha. Como recompensa, além de apoio de senadores petistas para conseguir algumas benesses dentro do Senado, ele também conseguiu indicar o ex-governador do Amapá, Valdês Góes, para o Ministério da Integração Regional. E eis que Lula tem em sua equipe um condenado em três instâncias por peculato. Segundo o Ministério Público, que fez a investigação, enquanto era governador, Valdês Góes permitia que servidores pegassem crédito consignado com desconto em folha, mas em vez de pagar os bancos, quando retinha a parte do salário que os servidores deviam ao Estado, ele usava uma parte do dinheiro para pagar outras contas do governo. Esse ministro está condenado a quase sete anos de prisão e a devolver para os cofres públicos seis milhões de reais. Só está solto porque tem um último recurso, num último recurso que está para ser analisado pelo STF, mas está na gaveta, ele pede que o processo seja anulado. E olha que eu nem falei de todas as denúncias contra os maranhenses Flávio Dino e Juscelino Filho. O primeiro, Flávio Dino, ministro da Justiça, suspeito de prevaricação por não ter reforçado a segurança na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, mesmo tendo sido alertado pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, de que poderia haver invasão de prédios públicos. Já Juscelino Filho, o ministro das Comunicações, que quando o deputado usou seu naco do orçamento secreto para asfaltar a estrada em frente às fazendas da própria família, pairam muitas denúncias. Uma delas, recente, mostrou que já como ministro usou o avião da FAB, 140 mil reais de combustível de aviação para ir de Brasília a São Paulo participar de apenas duas ou três reuniões de trabalho rápidas, que não eram urgentes, o que justificaria o uso do avião da FAB. A viagem a São Paulo foi ocupada mesmo por um hobby particular. Ele participou de leilões de cavalos por um fim de semana inteiro e recebeu também diárias de viagem mesmo no fim de semana, quando estava de folga. Ou seja, o nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos, abasteceu o hobby do ministro, nada técnico, apenas amigo do poder. Teria muito mais para falar sobre os primeiros dois meses de destrabalho dos ministros de Lula, nesse desministério nada técnico. Mas para o vídeo não ficar muito longo e para focar no tema que trago para reflexão, reforçar a necessidade de não normalizarmos a política dos conchavos e sim a ascensão a cargos por esforço, formação, experiência, conhecimento da área, por meritocracia. Termino o vídeo com a reunião do amor. Janja, mulher de Lula, as ministras mulheres e as duas presidentas de bancos públicos, como o desgoverno gosta de chamar. Foi num encontro para café da manhã no dia 1º de março, abrindo o mês da mulher. Quando eu olho esse dispositivo recheado, pleno de mulheres, me deixa muito feliz, porque na campanha a gente tinha momentos em que nas reuniões estavam presentes somente eu e a Gleice. Ainda que nessa reunião praticamente todas as ministras e a própria Janja tenham falado de temas importantes, como o eterno problema da violência contra mulheres, quase sempre vítimas de companheiros agressivos, que agridem também os filhos, crianças e adolescentes, é duro pensar que, de novo, não foram critérios técnicos que levaram muitas dessas mulheres à condição de ministras. Foi o sexo biológico que contou como condição número um para ascender ao cargo. Se esse é o governo da inclusão, do amor, da igualdade, por que 37 ministérios e só 11 ocupados por mulheres, menos de um terço, 11 contra 26 ocupados por homens, com tantas economistas bem-sucedidas, de renome, de esquerda, por que Haddad, um político que afirma não entender nada de economia, está à frente do Ministério da Economia? Não à toa está aumentando os impostos para conseguir pagar agora a mais gigantesca folha de pagamento dos últimos governos. A gigantesca folha de pagamentos do desgoverno. Fica a reflexão para quem apoia essa ideia de que um país só é justo se dividir tudo de forma igual, entre homens e mulheres, ou pessoas com útero, como a turma gosta de falar agora. Cadê a igualdade prometida? Ou será que precisamos mesmo dividir os 37 ministérios por dois, o que daria 18,5? Será que o Brasil teria mais chances de não afundar na recessão que se anuncia se tivéssemos 19 ministras em vez de 11 e 18 ministros em vez de 26? Ou seria melhor focarmos na idoneidade, na honestidade, na meritocracia? Já pensou se os brasileiros não tivessem se permitido dividir, ao menos nesse quesito, e eleitores de esquerda, de direita, de centro, estivessem todos exigindo ministros técnicos, sejam eles do sexo que for, pouco importando raça, religião, ou qualquer outra preferência, apenas formação, conhecimento diária e mérito? Reflita e leve essa reflexão adiante. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe para que ele chegue a mais gente. E caso esteja assistindo pelo YouTube e ainda não esteja inscrito no canal da Gazeta do Povo, inscreva-se. Agradeço por você ter assistido até aqui. Se ainda não for assinante da Gazeta do Povo, tenho mais um convite para você entrar para a nossa comunidade e ajudar a apoiar um jornalismo único no Brasil, que não faz parte de consórcio, não se rende à ditadura do politicamente correto, nem às pressões do sistema, e fala o que precisa ser falado. Apontando a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicando no link da descrição do vídeo, você tem acesso a uma promoção exclusiva para acompanhar o meu trabalho e também o de muitos outros colunistas. Sendo assinante, você, claro, tem acesso a toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras, mas só você, assinante, lê com exclusividade artigos escritos por todos esses colunistas, vídeos, podcasts, cursos online. Eu faço parte desse time e te espero lá na Gazeta. e te espero lá na Gazeta.